Em setembro de 2002 estreava no Pride Paulo Filho, um jovem faixa preta de jiu-jitsu que foi e ainda é considerado por muitos um dos melhores grapplers da história do MMA. Representando a brasileira top team, emplacaria ao longo de 7 anos uma sequência perfeita de 16 vitórias e 0 derrotas. Após chegar ao topo do ranking mundial em sua categoria, passaria por uma série de eventos controversos que, aliados a uma doença silenciosa, se tornariam um grande desafio em sua vida. Aqui é o Cris, você está no canal Zion Inc. e seja muito bem-vindo a mais um Profile. Nascido em 24 de maio de 1978, Paulo Fernando de Souza Filho foi criado na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Ainda em sua infância, após seus pais se mudarem para a zona sul da cidade, Filho conheceria uma figura de extrema importância em sua jornada, Carson Grace. Nos anos seguintes, ele seria instruído e forjado pelo lendário treinador. Também começou a treinar judô, e ele se sairia muito bem competindo em alto nível em ambas as modalidades, conquistando diversos títulos. Com apenas 20 anos, receberia a faixa preta de jiu-jitsu pelas mãos de Carson. Entre 2000 e 2001, Paulo faria suas quatro primeiras lutas profissionais no MMA, vencendo todas elas, sendo as duas últimas já contra dois nomes relevantes no Japão. Corrisa Minoa e Yuki Kondo. Essas vitórias o credenciaram para estrear no Pride em setembro de 2002. Chegaria vencendo suas quatro primeiras lutas de maneira contundente, sendo três delas por finalização ainda no primeiro round. Chegaria vencendo suas quatro primeiras lutas de maneira contundente, sendo três delas por finalização ainda no primeiro round. Chegaria vencendo suas quatro primeiras lutas de maneira contundente, sendo três delas por finalização ainda no primeiro round. Chegaria vencendo suas quatro primeiras lutas de maneira contundente, sendo três delas por finalização ainda no primeiro round. Em 2 de abril de 2006, em sua quinta luta na organização, ficaria adiante de um de seus oponentes mais duros até então, Murilo Ninja, que vinha representando com unhas e dentes a academia rival Shootbox. Em clima de guerra, ambos fizeram um combate tenso, onde Filho sairia vitorioso por decisão unante. Em clima de guerra, ambos fizeram um combate tenso, onde Filho sairia vitorioso por decisão unante. Em clima de guerra, ambos fizeram um combate tenso, onde Filho sairia vitorioso por decisão unante. Filho sairia 11 vitórias e 0 derrotas. No mês seguinte, fecharia sua passagem pelo evento com mais três vitórias, sendo duas delas por finalização ainda no primeiro round. Encerrando assim sua passagem pelo evento invicto na divisão dos meio médios. Filho sairia 11 vitórias e 0 derrotas. Filho sairia 11 vitórias e 0 derrotas. De saída do Pride com um cartel de respeito, Paulo recebeu uma boa proposta do evento WSC, onde já estrearia em uma luta pelo cinturão da divisão. Nesse combate, ele levou a vitória sobre o canadense Joe Dorkson, via nocaute técnico aos 4 minutos do primeiro round. Logo em seguida, teria um desafiante complicado em sua primeira defesa de cinturão, o wrestler americano Charles Sonnen. Em uma luta disputada, Paulo conseguiria venci-lo via armlock no final do segundo round, mantendo seu posto, assim como sua invencibilidade de 8 anos, chegando à incrível marca de 16 vitórias e 0 derrotas. Quase um ano depois, em novembro de 2008, Childe conseguiria só sonhar da revanche. Dessa vez, Paulo Filho não subiria ao ringue 100%. Na verdade, ele estava muito debilitado devido a um corte de peso super agressivo que ainda assim teria falhado, já que ele passaria quase 2 quilos do limite mínimo da categoria. A luta acabou acontecendo mesmo assim, porém sem valer o título. Childe conseguiria a vitória por decisão unânime, quebrando assim a longa invencibilidade do brasileiro. De saída do WSC, sete meses se passaram, e ele aterrizaria pela última vez em solo japonês, em uma luta espetacular contra o surinamês Melvin Manhoff, no Dream Dash. Após aguentar um castigo violento do striking nos primeiros minutos, conseguiria uma virada histórica, encaixando um armlock e levando a vitória ainda no primeiro round. A luta espetacular contra o surinamês Melvin Manhoff. 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 Nos anos seguintes, Paulo Filho seguiria lutando em eventos variados, em sua maioria brasileiros, onde fez mais um total de 14 lutas, fechando a balança com 6 vitórias, 5 derrotas e 3 empates. Dentre essas, a mais notável foi sua segunda luta contra Murilo Ninja, onde conseguiu mais uma vez a vitória sobre o curitibano. E eu busquei uma porção de alternativas negativas, extremamente negativas, e fizeram que certas coisas horríveis acontecessem na minha vida, prejudicassem a minha performance e fizessem com que as pessoas perdessem a credibilidade em mim. É, eu acho que foi importante pra mim ter passado por isso tudo, amadurecer, aproveitei que tinha que aproveitar, sofri que tinha que sofrer, apredito meus erros. Um atleta muito precoce, já ia ter começado muito novo, e eu não ter aproveitado tanta vida normalmente como os jovens aproveitam, eu acho que eu... chega um momento da minha vida que eu meio que enjuçava, entende? Eu fazia aquilo por obrigação, porque me dava um retorno financeiro bom, e eu me acostumei com aquilo, de comprar o que eu queria, ter o carro que eu queria, ter minha casa própria, ter os meus luxos, ter os meus cães, meus gastos. Então eu continuei fazendo aquilo, mas sem amor, entende? Parece que o amor tinha fugido, estava fazendo por obrigação. E infelizmente, tudo que não é feito com amor, acaba não dando certo, né? Vazio, vazio completo, a minha sensação era de vazio completo. Eu não me completava com nada, nada estava bom pra mim, eu estimava com uma coisa, e eu tinha aquilo, e aquilo, dois minutos depois, não me interessava mais, e eu procurava fazer coisa, e aquilo também, dois minutos, enfim, eu não estava me encontrando, entendeu? Estava realmente muito deprimido. Dinheiro não é tudo, não, entendeu? Enfim, é importante, precisamos de dinheiro, mas tem coisas mais importantes. Eu já tive muito dinheiro na mão, e... Por isso que eu parei essa época, eu estava mais infeliz. Então hoje em dia, eu consigo aproveitar melhor o cheiro de uma flor, o cheiro de uma fruta, observar, entender um pouco mais da vida, né? Autoridade, né? Já aprendendo muito. E também, para as pessoas que estiverem com problemas com drogas, problemas com, enfim, passei por tudo isso, me internei, estou recuperado, não tenho vergonha de dizer, e para todas as pessoas que estiverem com esse problema, eu quero dizer que tem uma saída. E estou de volta, a paz e orgulho a vocês, em nome de Jesus, amém. A paz e orgulho a vocês, em nome de Jesus, amém. A paz e orgulho a vocês, em nome de Jesus, amém.